Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Então, aqui tá começando mais um vlog pra divulgar mais um canal, que é o do meu primo, o William Aires, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês E mano, assim, ele ainda não fez muitos vídeos, mas ele fez um e ele disse que vai ser bem legal e quando ele vir pra cá eu vou ajudar ele com o canal, mais um pouco né, porque eu já entendo bem Por causa de vocês que me ajudaram bastante, e também nós vamos fazer um vídeo pra cada canal Eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal, que é o meu, e ele vai fazer um vídeo dele, com nós dois juntos Gente, aposto que o vídeo vai ser bem legal, cada um vai ter um conteúdo diferente Claro, vai ter nós dois iguais, e sabe, a gente mostra a mãe, o pai, o pai dele, a mãe dele e a maninha dele, tipo assim, é muito legal A maninha dele é bem pequenininha, e tipo assim, ela é muito fofa, né mãe? A Maís é muito fofa, né? Ela tá aqui ó, ó, vou mostrar eles Você tá comentando aí? Tá assistindo, Elisandro e o que? Jackson Jackson Então, esse foi mais um vlog aqui do canal E, como eu disse, vou deixar aqui o canal dele aqui na descrição E, beijos Ah, gente, eu já disse porque eu não boto vinheta no canal Porque eu já gravo no YouTube mesmo, já lanço e acabou E eu esqueci de editar ontem aquele vídeo da... Daquele meu like que eu fiz a live lá no... Lá no meu... Lá no meu... No meu Facebook, que é... Meu nome? Tá aqui? Ah não, tá aqui Ai, que burro Gente, esperem mais um pouco Que eu vou lançar um vídeo Sim, com o meu primo Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Beijão E esperem mais um pouco Que o vídeo vai ser lançado Só esperem passar essas coisas de coronavírus aí Quem sabe eles vêm pra cá, né? Não sei Não faço ideia Tchau